Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Olá Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Vocês estão bem? Vocês estão suaves? Suave na nave? Espero que esteja tudo ok com vocês, família. Bem família, estamos de volta aqui então com um conteúdo bem bacana, que eu achei bacana. Dica de um inscrito no canal, que comentou quando eu usei o Dark, sabe o Dark? Aqui ó, o Dark. Eu usei o Dark, depois que ele seca, ele tem um tempo de cura certinho, ele é resistente a água, mas tem que ter o tempo certo de cura, porque se não dá o tempo certo de cura, ele saiu galera, já fiz o teste. E aí, um inscrito no canal me deu uma dica. Mas antes de eu falar sobre essa dica, como sempre, eu vou pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, cara, não paga nada, só clica ali ó, clicou, está inscrito, não esqueça de comentar, deixar aquele like maroto para fortalecer o canal e acionar o sininho das notificações para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo no canal, tá bom galerinha? E não esquece de seguir a gente no Instagram para dar engajamento aqui no canal, a gente precisa crescer para alcançar mais pessoas. E no final tem uma notícia bacana para vocês aí, que é apaixonado por carro, que nem eu assim, né? E gosta da família Canaã, tá bom galerinha? No final. Bem, então vamos para o nosso conteúdo então. A gente já fez a aplicação Todark aqui, nos pneus aqui ó, nos pneus já vou mostrar, aqui ó, aqui, lá, e a gente deixou, fez um outro lá, deixou esse aqui ó, a gente fez a limpeza, fez a lavagem e tudo, mas vocês sabem que ele mesmo assim, ele fica um aspecto assim meio encardido. Ah, limpa com cintra, a gente limpa, mas tem pneu que anda, por exemplo, esse carro aqui é do sítio, daí encard, cara, é difícil, mas sai, sai, mas fica dando trabalho. Aí, com a dica desse escrito, a gente vai ver se fica legal e se funciona, tá bom galerinha? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o Dark primeiro, vai esperar o tempo de cura aí, dele certinho, questão de meia hora aí, 40 minutos, eu creio, né, ou até mais, não sei, eu nunca vi o tempo de cura não, mas eu acho que é isso aí, né, meia hora, 40 minutos, uma hora aí, a gente vai esperar e depois a gente vai aplicar, tanto faz, é, tanto faz o selante que você vai aplicar, qual marca, mas a gente usa muito o Shine, que já sumiu daqui, não sei nem onde que tá o Shine, mas a gente vai aplicar o Shine, porque tem um Shine que a gente usa e tem, não é o Eco Black não, o, galera, cadê aqui o negócio, rapaz, sumiu aqui, não sei nem onde que ele tá, não, deixa que tá aqui embaixo, aqui ó, o Shine, o Shine ou o Revox, tá bom, mas é, e um acetinado, outro é mais brilhado, a gente brilha mais, né, o Revox é mais acetinado, dura menos, e o Shine é mais brilhoso, dura mais, todo mundo gosta do mais brilhoso, a gente vai aplicar o Shine depois por 5, pra ver o resultado, tá bom, galerinha, então bora fazer a aplicação aí do Dark, dica do inscrito no canal, deve tá escuro aí, galera, desculpa se tiver escuro no caso de iluminação aqui, dica do inscrito no canal aí, tá bom, galerinha, a gente aceita a dica, se for, se for assim, é, objetivo, né, com certeza vai ter os caras de plantão que vai dizer, ah, mas aí vai gastando esse produto, que tipo de serviço você tá entregando, né, aí, vai de você, tá bom, galerinha, o Dark é barato, e um cantinho assim, você faz, rende muito, eu sei fazer um pretinho igual, eu falei, tô devendo, né, eu vou fazer esse pretinho aí, que eu acho que é igualzinho, igualzinho, gruda na mão, sai, para na borracha, na lata, mas aí, vai pro outro vídeo, tá bom, galerinha, então, aí, os corneteiros de plantão, vai dizer, é difícil, é caro, não sei o que, mas, 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 é isso aí, o tipo de serviço que você entrega, diz que profissional você é, pega essa dica aí, o tipo de serviço que você entrega, diz o profissional que você é, bora lá, então, vai, vem comigo. Bem, galerinha, estamos aqui, então, fazer a aplicação do Dark, olha, eu coloquei um pouquinho, cara, ainda sobra muito, o duro é voltar lá dentro, né, né, porque tem que trocar a tampa, porque aquela tampa, ela não age, galerinha, olha só, toma cuidado, pega um pincel, ó, 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 só toma cuidado, para não pegar na roda, dizem que é difícil sair, tá, ó, faz a abelhinha primeiro, olha, olha só como é que entra, aí eu vou molhar aqui, aí você vai passar o Dark, galerinha, é uma dica de um inscrito no canal, queria até agradecer aí, que é, a gente, igual eu falei, a gente não sabe tudo, né, e aqui o intuito do canal é ajudar vocês a entregar um serviço, né, gastando pouco, mas de alto padrão, né, alta quantidade, e aqui vai dar certo, olha, rapaz, imagina esse Dark aqui na caixa de rodas, deve ficar muito bom, só que tem que ter cuidado, que ele pega, olha o chaparão, que ele pega na mão, vamos ver lá o tempo de cura, e depois a gente vai voltar, acho que é a questão, não li, mas acho que é meia hora, igual os outros, né, meia hora, 40 minutos, sei, e vai fazendo outras coisas aqui, finalizar a caixa de rodas aí, e aí, com o EcoPack, a gente usa o EcoPack, mas, eu acho que esse Dark aqui, a gente tava, mas eu vou fazer o pretinho pra vocês aí, se for, vai ficar mais barato que o Dark, aí dá pra fazer a gente fazer e passar aqui, das antigas, hein, quem é das antigas sabe do que eu tô falando, tá bom, galerinha, então daqui a pouco a gente volta. Bem, família, estamos de volta, então, aguardamos aí os 40 minutos, nem sei se é 40, mas eu passei a mão aqui, ó, não sai sequinho, ó, esse aqui já tava sujo, tá, ó, não sai, ó, não sai, então tá seco, bora lá então, seguir o conselho do nosso amigo inscrito no canal aí, vocês são top, hein, coloca uma gotinha, vamos lá, falou que quer fazer durar mais, cara, vovô, aplica o Shine, o Evox, ele falou o Shine, né, pode ser o Evox também, depois, galerinha, só dá uma ré no carro aí, ó, e aplicar aqui, ó, cara, eu acho que vai ficar tobe demais, vai durar e vai ficar, ó, ficou prontinho, cara, olha aí, ó, dá certo sim, viu, galera, ó, você pode, os pneus tem esses isquinhos aqui, você pode optar assim, ó, que às vezes não pega, aí, favorosa os isquinhos, ó, tá, ó, 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 aí entra, aí entra tudo nos isquinhos, é só a dica, né, galera, olha só como é que ficou, eu gostei, ó, caramba, ficou pretinho pra caramba, e ficou um pouco mais, brilhoso, eu gostei com o resultado, com certeza vai durar mais, porque eu apliquei o Shine em cima, agora, basta saber se vai ancorar mesmo, né, eu acho que vai, porque ele é bem sequinho, seca bem, mas, se não aguentar, o carro do crente, nossa, a gente vai trazer o vídeo de volta, fala, inscrito no canal, ficou brilhante tudo, mas choveu, saiu, mas não vai sair, porque esse aqui é resistente a água, aquele lá também é, esse aqui dura até 45, 60 dias, não sei o que, então, mas vai ficar top, tá bom, galerinha, então, essa foi a dica de hoje, eu não sei se tá claro aí, que às vezes, quando fica aqui, fica escuro, essa foi a dica de hoje do canal, tá bom, não esquece de seguir a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, vou deixar o Instagram aqui, contribua aí com o nosso fechamento da garagem, que é o nosso sonho, fechar a garagem, para dar mais conteúdo para vocês, para ele ficar melhor equipado, para dar os cursos que a galera está pedindo, baixado a curso, a curso, a curso, que a gente ensina até o pulo do gato aqui, porque a gente não quer reter o que a gente, é, nesses anos, aprendeu, a gente quer compartilhar com vocês, tá bom, galerinha, então, olha a mensagem que eu tenho para você, o recado, o recado é o seguinte, estou para ir fazer uma visita aí, um amigo meu, aqui perto da minha região, tem seguidor aqui, a gente vai filmar a estética dele, vai lá, perguntar algumas coisas para ele, ver como é que ele trabalha, filmar a estética dele, para a gente trazer aqui para o canal, então o intuito do canal é um dia crescer, por isso que eu peço para você compartilhar e comentar, aí no grupo, deixar o like para a gente crescer, ajuda a gente a divulgar o nosso canal, porque quando a gente estiver ganhando dinheiro, que a gente não ganha nenhum centavo, nem o pix a gente coloca aí, para pensar na garagem aqui, os caras não dão nem se mais vendar, mas um dia que a gente tiver bastante inscrito, eu acho que vai acontecer, daí o que a gente quer fazer, criar conteúdo somente, mas visitar as estéticas de pequeno porte, que trabalha na garagem, que está começando agora, cidade pequena do interior, não, estética grande também, cidade grande, mas o intuito do canal é ajudar pessoas simples como eu, crescer, ganhar dinheiro sem gastar muito, e aprender, compartilhar o conhecimento, então a gente está para fazer a primeira filmagem, com o Lucas, o seguidor do nosso canal, está faltando tempo, agora, mas se não tiver tempo, a cidade aqui, pegar uns 50 quilômetros, a gente vai lá fazer filmagem, se você quer que a sua estética apareça aqui, tira uma foto, tira uma foto, bate uma foto da sua estética, coloca seu nome, o nome da sua estética, a região, a cidade, o estado, tá bom? E manda para a gente, no nosso WhatsApp, que a gente deixa sempre no link, é o grupo que tem do WhatsApp aí, o grupo dos apaixonados do carro, que a gente criou, tem um monte de profissional lá, que se ajuda, a gente tem um grupo no WhatsApp, mas tem umas regras, que tem que ser seguida, primeiro tem que ser inscrito no canal, e seguir no Instagram, a gente vai observando cada um, quem não é, a gente remolve, porque é uma troca, um monte, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, tá bom, tá bom galerinha? Então, quer só a foto, vamos começar agora, vou divulgar no grupo agora, quer a sua estética, no final do vídeo aí, manda a foto, a gente aí, de onde você trabalha, a sua garagem, eu sou estética mesmo, é o endereço certinho, o que você quiser escrever aí, a gente vai estar colocando, no final do vídeo, tá bom galerinha? E a mensagem é, galerinha, olha só, você não é bom, pelo aquilo que você faz, você entendeu? Muita gente acha, eu sou bom, por isso que eu, eu sou bom, cara, não é isso que te faz você bom, essa é a mensagem, segura aí, não é você se intitular bom, não é porque você é bom, que você mexe com o estresse automotiva, não é para isso que você foi chamado, você foi chamado para fazer diferente, a gente não é melhor, e nem pior do que ninguém, mas a gente faz diferente, a gente tem que procurar, sempre fazer diferente, e entregar o a mais, mas tome cuidado, por isso a mais não ser exagerado, porque muitas vezes, a gente quer entregar, um a mais para o cliente, e vai entregando um a mais, um a mais, daqui a pouco, não tem como você cobrar do cliente, por aquele a mais, porque você já está dando de cortesia, tá bom? sempre faz o a mais, mas com cautela, e lembre, a gente não foi, a gente não é considerado bom, porque a gente é o melhor, porque a gente sabe fazer, a gente é considerado, porque a gente faz diferente, então faça diferente, não se soberbeça, não se ache muito, que você é o melhor que todo mundo, porque não existe ninguém bom, nem melhor, bom é só Deus que está no céu, né? Nós somos apenas aprendiz, nesse mundo aqui, tá bom? beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau.